O Espírito, versão brasileira, Herbert Richards. Tenente, nós tentamos o contato, mas não tivemos resposta. Sinto muito. Não me diga que ele não está lá. Ele me ligou. Eu quero comunicação. E mande também uma ambulância enquanto isso. Sim, Tenente. Alô, Central. Aqui fala a unidade paramédica número 12, a caminho de Quentin Road, Wharton. Will? 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 Calma. Eu vou tirar você daqui. Calma. Eu vou tirar você daqui. Calma.